A Universidade Nova, em parceria com a Fundação Efica, assumiu um compromisso com os grandes desafios da sociedade. Como tal, associa-se ao Football for All Leadership Program, uma iniciativa que pretende criar condições para que pessoas com necessidades especiais possam desenvolver competências para integrar o mercado de trabalho. O Ninho Soares Oliveira foi um dos oradores de quinta-feira, mas destacou que a aula não foi dada por si. Esta é claramente uma tarde diferente, com um público completamente diferente daqueles que estamos habituados e eu diria até mais exigente, porque a experiência de vida deles é uma experiência de vida muito mais difícil do que a nossa. E, portanto, como eu lhes disse, eu venho aqui muitas vezes fazer exposições, parece até que estou a dar aulas, mas hoje quem dá uma aula são os espectadores, as pessoas que tiveram a assistir a esta palestra. E é diferente, porque cada caso é um caso deste conjunto de jovens e menos jovens que estiveram aqui. Os desafios que eles têm na vida são muito mais difíceis que os desafios que nós temos e, portanto, eles são claramente uns vencedores. E, para nós, é uma oportunidade única de partilhar com eles o que é o Benfica, mas, como eu disse, aprendemos muito mais com eles do que eles aprendem connosco. Os alunos tiveram o direito de esclarecer dúvidas no final com perguntas pertinentes. Até diria que há muita coragem nas perguntas que fazem, porque muitas vezes as pessoas não ousam perguntar-nos diretamente algumas questões mais incómodas. Mas, enfim, não houve nada que me surpreendesse, porque não houve nenhum tema que não seja atual. Real, revelou que percebem bem o que é que estamos a fazer. Acho que há um desafio para o Benfica também de poder apoiar mais as pessoas com necessidades especiais. Nós não temos tido muito... Temos um bom programa do ponto de vista de integração de alguns tipos de pessoas com menos valências dentro do Benfica, não na vertente esportiva, mas na vertente esportiva precisamos fazer mais. Portanto, acho que daqui hoje saiba um desafio que é, quer a nível de acesso ao estádio, quer a nível de algumas atividades desportivas, de podermos fazer mais do que aquilo que temos a fazer. Uma tarde diferente na vida destes jovens, uma tarde com os valores da solidariedade, da alegria e do fair play bem presentes.